Esta bons amigos têm andado mais presentes Agradeço a vocês pelos bons e os maus mentes Que me fazem sorrir e me põem a pensar Quando quero desistir e me fazem aguentar Ainda bem que vos tenho e com vocês posso contar São poucos os amigos que podem mesmo confiar Não vale poucos, mas bons e que sejam de verdade Do que ter o mundo deles columpidos com falsidade Amizade é coisa rara, não se vê em quantidade Se alguém te faz feliz, então essa é de qualidade É difícil de acreditar, mas é essa a realidade Nem todos estão contigo, querem a tua felicidade Amigo, preocupa-se quando o outro está mal Um amigo, repara, só estás como o habitual Um amigo está contigo num momento mais anormal Um amigo desabafa, se de algo não está igual Também sei que não existem amigos perfeitos Mas um amigo não te ajuda mesmo sabendo os teus defeitos E se pedir em alguma coisa tu presta bem atenção Se entregas só um dedo e eles te querem logo a mão Os poucos são os amigos por quem se põe as mãos no fogo Tens de ter cuidado para quem abres o jogo Não te esqueças que os amigos também são pessoas Por vezes também fazem coisas menos boas Um amigo preocupa-se quando o outro está mal Um amigo, repara, só estás como o habitual Um amigo está contigo num momento mais anormal Um amigo desabafa, se de algo não está igual Aproveito e falo também dos que se têm afastado Ainda nem sei bem o que se tem passado Parece que escolheram cada um oito para seu lado Antes falávamos tanto, agora está tudo calado Só não acredito que não se tenham lembrado Que não está junto, mesmo tanto separado E aí isto é da parte do amigo que anda frustrado Só espero que entendam o porquê deste recado Um amigo preocupa-se quando o outro está mal Um amigo, repara, só estás como o habitual Um amigo está contigo num momento mais anormal Um amigo desabafa, se de algo não está igual Um amigo desabafa, se de algo não está igual Um amigo desabafa, se de algo não está igual Um amigo desabafa, se de algo não está igual Um amigo desabafa, se de algo não está igual Um amigo desabafa, se de algo não está igual